Muita tia especialista por aí em levar vaso de planta que tá na porta da casa dos outros, na pracinha, achou bonito, fala Ah, vou levar, né? Enfeitar a minha casa, mas não pode. Eu vou conversar aqui com o delegado Rio Mubraga, que além de delegado agora também é gerente de planejamento operacional. Delegado, é crime? O que é que acontece em casos como isso? Quando a pessoa tá passando na rua, acha alguma coisa interessante, simplesmente leva. Bom dia. Bom dia. Inicialmente é importante que se diga e se registre que, claro, que se trata de uma conduta criminosa. Captulada pelo artigo 155 do Código Penal, onde está previsto o preceito primário de subtrair coisa a lei amóvel para si ou para outra. É bem verdade que o direito penal, muito antenado aos anseios sociais e ao princípio da proporcionalidade, traz alguns princípios que podem excluir esta suposta infração penal cometida. Mas mesmo que presentes alguns requisitos, por exemplo, que a pessoa seja primária, nunca tenha cometido uma conduta desta natureza, tenha sido a primeira ocasião, mesmo presentes todos esses requisitos, é importante que se diga que, um, se trata de uma conduta ilícita, se não penalmente, no mínimo civilmente, e para além disso, se a conduta se repetir, aí com toda certeza o crime estará consumado. E a pessoa poderá ser submetida não só à lavratura do auto de prisão em flagrante, indiciada no inquérito policial, processada e condenada. Há uma diferença, delegado, quando se trata, por exemplo, de um objeto público? Aqui, por exemplo, a gente está no Parque Vaca Brava, é um parque muito bonito, a gente vê, inclusive, os funcionários da prefeitura colocando plantas, flores, trocando as lixeiras, a gente sabe que até lixeira o povo leva. Por se tratar de um objeto público, por exemplo, da prefeitura ou do Estado, tem diferença? Extremamente importante essa pergunta. Conforme dito a Lures, é perfeitamente possível que haja a exclusão do crime ou mesmo uma absorvição em se tratando de um objeto de um particular, conforme registrado, desde que seja a primeira ocasião. Por outro lado, no sentido diametralmente oposto, se o bem for público, ou seja, da administração pública, municipal, estadual ou mesmo da União, o princípio da insignificância não é cabível. Por quê? Para além do valor, o Supremo Tribunal Federal exige outros três requisitos para que eu possa excluir essa infração penal, à luz dos princípios da insignificância e da intervenção mínima. E os três princípios, para além do baixo valor, são a baixa ofensividade da conduta, ou seja, sem violência ou grave ameaça, a baixa potencialidade lesiva, ou seja, para o contumaz e reiterado não se aplica, e o mais importante na esteira do seu questionamento, a baixa reprovabilidade social. E claro que a subtração de qualquer objeto do patrimônio público é extremamente reprovável, razão pela qual não aplicável o princípio da insignificância e o crime estará consumado e a pessoa poderá se submetida a todos os rigores da lei. E aí, falando de rigor de lei, de crime consumado, qual é a pena? Exatamente, uma ótima pergunta. O crime de furto, ele tem uma pena razoavelmente baixa, porém é importante que se diga que se o bem for da administração pública, é possível, mesmo que não haja uma qualificadora, como ocorre no dano ao patrimônio público, por exemplo, para o furto, é perfeitamente possível que na primeira fase da fixação da pena, o juiz eleve essa pena base, justamente baseada nessa alta reprovabilidade, e para além disso, é possível a incidência de agravantes de pena. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas a esse tipo de conduta, porque infelizmente, numa conduta social e rotineira ali, pode acabar sofrendo consequências penais extremamente lamentáveis. Não dá para falar do tempo dessa pena, tudo depende da avaliação que é feita ali pelo juiz. Exatamente, nós temos uma pena base que é variável no direito penal, a fixação de pena funciona dessa forma, mas é possível que haja uma elevação da fixação da pena base e também uma agravante de pena. Qualificadora não existe, como ocorre, por exemplo, no artigo 63, no crime de dano ao patrimônio público. Excelente, delegado. Muito obrigada pelas explicações. Ô Juliana, nada de roubar a mudinha, minha irmã, que está achando bonita ali na rua, na pracinha, não vai dar certo a lixeira, por incrível que pareça, tem gente que leva a lixeira. Leva para onde, meu Deus do céu? Vai acabar na prisão, não dá certo isso não.